Aplausos Ai, minha irmã, podemos cuidar dos meus religiosos com toda essa cena Vamos acabar com a raça de nossas presença científica Partícula Atém Guarda Mas se não dá Bruxa e abanico no meio da cena Bem que essa cena poderia ser mais rápida, hein? Não to fácil ser empurrada de um lado pro outro Gente, desculpa, mas vida de aqui A ti mesmo, não importa o papel, tem que dar vida ao personagem Tem que cessar mesmo, tem que dar sangue pelo filme Mas quem está dando sangue pelo filme, somos nós duas aqui Chega! Como são vocês? Bem feito Chega! Diz pra todos, eu quero mais sofrimento Vocês precisam de um cara de choro Mais cara de choro? Pensa no almoço que aí já vai demorar um tempo pra chegar Você está me chamando de gulosa? E qual é que você está me atrasando? Ah não, que eu tenho que ser só de autógrafo Eu não vou me atrasar Nossa, falou isso lá do pedaço Olha só, querida, se você está bem embaixo, você está quieta na sua Caramba, como a torta trabalha Silêncio, sete Sete Vamos lembrar o que todas precisam Feiticeira Lopes Cada vez mais poderosos Porque vai enganar o aníquo As princesas Precisam de conhecer com mulheres Sofridas Ok? Posição! Luz! Câmera! Ação! Finalmente que a vencerada da princesa Jovem e secretos Socorro! Nós somos boas, meninas Nosso reino não merece isso Cala-se! Olha, eu vou poder ser uma das duas vezes Enquanto eu tenho certeza Vamos acabar com a rata dessas princesas Típula Ação! 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 Ai, gente, me deu no seu palco muito apertado Eu tomei caindo aqui Ação! Dizinha ter reclamado antes Não deixaria de sofrer daqui, né? Agora, quem está trazendo É você A grande atriz Luara Theodora da Ponceca Mas pare de discutir, meu amor Olha Segura! As princesas estão verduras Pessoas sendo arrastadas pelas bruxas E no final Vamos descobrir Que a frente será a verdadeira Mãe delas Entendido? Entendido Luz! Câmera! Ação! Finalmente, capturada as princesas Veja a segredição Socorro! Só somos bons Se nosso filho não merece isso Calentín Mas meu irmão Onde está o celular que a gente ganha Com toda a certeza Vamos acabar com a raça de princesas Quarta! A gente, se dispostou em troca De quem É esse celular? Como? O que? A gente se dispostou em troca Esse celular De novo! Que falo de profissionalismo Olha Como consegue Ou eu mando Tudo mesmo pro olho Da rua Não me importa Se é famoso Se tá com fome Se torce por Corinthians Se é alérgica a peixe Não me importa Nada, só me importa Mas eu vou ter certo Até o final Tendeira Sim, senhoras Posição Luz Câmera Ação Finalmente, capturada Princesa do reino secreto Socorro Nós somos boas, menina Nosso reino não merece Cala-se Vale mesmo Vai poder nos pê-la dois meses De toda a princesa Vamos acabar com a raca Dessa princesa Ridícula Que deseja, minha senhora Eu tenho pedido É uma ordem De preta Patrícia Não, não, não Toma sim Corta Maravilhoso Mas não é possível Esse não é de novo Desgraça Ai, é o meu Alô Oi Menina Zora da Monsa Opa Uma Torra Trabalho Aplausos